Marido, nós estamos hoje no Psyu, que fica aqui na esquina da Floriano Peixoto, com a Rua dos Pereiras. Imagine você que aqui funciona de forma precária, até porque é um espaço improvisado. Aqui são atendidas em médias de 550 até 600 pessoas por dia. Sendo que a maioria dessas que vem ao Psyu, vem em busca de tirar a primeira via da identidade ou mesmo a segunda via. Aqui nós temos uma família que chegou por volta de que horas? 5 e 10 da manhã, a gente chega aqui, tá aquela fila enorme, dobrando o quarteirão. E a gente fica aí no tempo, nessa chuva que tá hoje, e chega aqui dentro e não tem uma cadeira pra gente assentar. E depois a gente tem que ficar nessa outra fila desse tal. E vocês vieram ao Psyu em busca de que tipo de serviço? De uma identidade pra minha menina. Nós tivemos aqui ontem a informação lá da portaria que tinha que chegar antes das 5, porque só não pegava senha. Por que senha agora? Não tem a mínima, gostaria de saber. Fala pra gente. Só distribui 100 senhas ao dia. E hoje que vocês estão aqui, eles distribuíram pra todo mundo. Tá, vamos ver com a senhora. A senhora viu ao Psyu buscando que tipo de atendimento? Identidade. Primeira ou segunda via? Segunda via. Conseguiu? Consegui. Chegou a que horas? Sete horas. Sete horas da manhã? Sim. Foi tranquilo? Tinha muita fila? Tinha fila, tava... Mas foi tranquilo. Acontece o seguinte, o sistema de identificação faz a identificação de todos os dedos das mãos das pessoas, correto? Posteriormente, é feita então a classificação e a inserção das impressões digitais no sistema que fica em Belo Horizonte. E muitas pessoas que estão vindo ao Psyu aqui na unidade de Uberlândia em busca da segunda via, infelizmente chegam e ficam sabendo que os seus dados ainda não foram inseridos. É preciso então que esta unidade envie uma documentação de pedido a Belo Horizonte para que se faça a inserção dos dados, impressões digitais desta pessoa em todo o sistema para que ela seja corretamente identificada. E só então é liberado o procedimento para a confecção da segunda via. No caso, estes dois aqui, Itamar e Wesley, vieram buscar que tipo de atendimento, Itamar? Segunda via do RG dele. Perdeu o RG ou foi roubado, Wesley? Foi roubado. Chegaram aqui a que horas? Quatro e pouco. Por volta de quatro e meia da manhã? Quatro e meia da manhã. Conseguiram a senha para atendimento? Conseguiu. Segunda vez que vocês vêm? Conseguiu, é. Amarildo, faltava um outro tipo de documento que estava complicando também a vida das pessoas que vinham obter a primeira ou segunda via da carteira de identidade. Esta cédula aqui, a de recolhimento do DAE, aquela taxinha de R$ 10,91. Acontece que a gráfica oficial da União demorou a emitir este ano essas guias. Inclusive, um funcionário, foi informado que um funcionário aqui do PSIL, a Unidade Uberlândia, foi até Belo Horizonte para trazer estas cédulas. Então, a previsão é de que nesta quarta-feira esse problema já seja resolvido. Aí, a pessoa, então, pega esta guia e vá numa instituição credenciada, Banco Bradesco, Banco Itaú ou Banco do Brasil, para efetuar o pagamento da taxinha. E aí, volta aqui, duas fotos 3x4, mais a certidão de casamento ou certidão de nascimento original, e então vai poder obter a primeira ou a segunda via da carteira de identidade, ok? Ok, obrigado, Pimenta. Doutora, o meu repórter está bem informado, o Pimenta? Tá, está muito bem informado. Achei muito boa a matéria. Ele explicou bastante. Faltam algumas coisas, algumas explicações, mas a matéria foi excelente. É por isso que ela está aqui, para dar essas explicações. Essa fila, essa demanda, essa demora, por quê? Eu achei curioso que a senhora falou que o próprio balcão informa que tem que ir às 5 horas da manhã. Eu não tinha conhecimento, porque a minha orientação é que, na verdade, as pessoas não precisam formar fila, porque já chegou o meu conhecimento que estão indo às 9h30 da noite, tem um idoso que foi às 3h30 da manhã. Bom, a pessoa, ela não precisa ir a esse horário, principalmente idosos, essas pessoas com necessidades especiais. O idoso, ele tem atendimento preferencial. Qualquer hora que ele chegar no PSIL, nós vamos atendê-lo. Inclusive, como nós tivemos que reduzir o número de emissão de documentos, que foi uma orientação do próprio instituto, devido a um problema de falta de classificação de fichas, que nós tivemos problemas no passado por falta de funcionário que saiu, que aposentou, não tinha classificador. Houve a capacitação, hoje nós temos classificadores, mas nós estamos fazendo, correndo atrás do que ficou para trás. Porque, dois anos atrás, a gente estava com uma baixa de funcionários. Então, hoje, já não tem mais essa questão, a não ser um funcionário que sai de férias, ou um funcionário que pede atestado por problema de saúde. Um funcionário do S também, né, doutora? Também do S, tem férias, tira férias. Então, a gente realmente tem dificuldade de reposição de pessoal. Mas é importante a população saber que não tem necessidade de ficar sofrendo esse martírio na fila, que todo mundo que quiser o documento, o documento, e que necessitar o documento, o documento vai ser emitido. Por exemplo, a pessoa idosa, ela não tem que entrar na fila, ela é atendida. Eu quero, foi até bom você voltar nessa questão do idoso, porque eu quero fazer uma ressalva aí, que, de repente, eu posso mandar minha avó lá para a fila do PSIL para arrumar um documento para mim também. É o documento do idoso, né, porque senão o vovô vai para lá e vai querer arrumar o documento do neto para se valer do privilégio que ele tem de idoso. Mas não é assim que funciona, Marilda. A pessoa que vai para a fila, né, ela vai e quando ela não é atendida é porque ela não está com a fotografia, não está com a certidão de nascimento, que é original. Se ela for casada, é certidão de casamento original, não pode ter nenhuma rasura. Se ela estiver dobrada e uma letrinha não for legível, né, nós não podemos emitir o documento que não pode ter erro no documento. Não é a senhora, é o sistema que não aceita, ele trava. Não, é, não é, não, nesse caso não é o sistema que não aceita, é porque tem que ter um critério para a confecção do documento. São orientações do Instituto de Identificação. Por quê? Nós temos o banco de dados que todos os órgãos consultam. Então, se eu fizer um documento, emitir um documento com dados errôneos, isso vai gerar problema de eterno. Entendi, entendi. E, de repente, a Daiane com I, Y com I, pode ter o erro, pode ter o erro do próprio digitador, mas é porque, como a demanda é muito grande, o digitador precisa de muita concentração no trabalho. Então, ele não consegue aí fazer, o ideal aí que a gente tem é 30 céspedes por digitador. Mais do que isso, ele já esgota. E aí começa a aumentar o número de erros. Nós temos que evitar os erros. Então, é um processo que você tem que olhar todos os detalhes. A pessoa que está fazendo a coleta, ele tem que fazer a coleta, tem que ser de um a um, porque a fichinha tem que ficar separada numa mesinha, uma única ficha. Porque se ela misturar com outra, e aí o cidadão vai, daqui a dois anos, fazer uma segunda via, ou porque ele foi furtado ou roubado, e se tiver trocada a ficha, pode ser que eu tire a digital e, na hora de pegar a ficha, coloque a ficha no processinho dele, do João. É do José, eu coloco do João. Então, nós temos uma mesinha e fica um único documento lá em cima, para evitar esse tipo de erro. Então, exige muita atenção. E o que acontece é que as pessoas se acumulam muito em cima do profissional que está tirando a digital, e isso interfere na concentração dele, ou a pessoa começa a discutir com o digitador. Às vezes, ah, mas não me informou isso. Gente, as informações estão... Nós temos o site da Polícia Civil, nós temos no Guia Sei, nós temos no catálogo, né? E nós temos o próprio posto que dá a identificação, que dá a informação. Então, não vá para a fila sem estar com o documento. E não vai de madrugada. Se você precisa do documento para viajar, nós emitimos, mesmo liberando sem senhas, as urgências todas foram atendidas. Então, você precisa de viajar, já está com a passagem, compra, tudo arrumado, vai viajar. Mas precisa, nós temos problemas mais graves que são atendidos, que nós priorizamos, que é caso de saúde, internamento, candidato a vestibular, aluno que teve a sua carteira extraviada, furtada ou roubada. Nós temos que agilizar o atendimento desse candidato. E ele deixa em cima da hora, mas às vezes eu fui furtada hoje e eu tenho que fazer prova amanhã. O que acontece? A gente corre atrás para resolver o problema dessa pessoa. Se é segunda via, o jornalista explicou, a segunda via tem que ter a classificação, que é a fórmula do atiloscópico, que é inserida no sistema. As nossas fórmulas, os nossos números, as nossas classificações estão inseridas até o número de 9 milhões. Nós estamos já no número de 15 milhões na emissão de carteira, de 15 ou 16 milhões. Então, esse serviço é feito em Belo Horizonte, que é a inserção da fórmula no sistema. Toda segunda via é uma confirmação da primeira. Então, nós temos que conferir a segunda ficha com a primeira ficha. Ok. Obrigado, doutora.